E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livreira em Casa, e a gente vai falar do grande, do maior sucesso da literatura de romantasia dos últimos tempos, do último ano, é Quarta Asa, da Rebecca Yaros, ou mais conhecido até pouco tempo atrás como Fourth Wing. Eu já fiz alguns vídeos sobre esse livro, tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes também, lá no TikTok. Principalmente falando sobre polêmicas envolvendo a autora, sobre questões relacionadas ao preço do livro, lançamento, sucesso, hype, brinde, enfim. Tem uma quantidade enorme de conteúdo sobre esse livro aqui, no Livreira em Casa no geral, mas eu ainda não tinha lido o livro. E aí, eu tinha uma proposta, qual que era? Ler o livro antes do lançamento no Brasil. Não consegui. Mas foi até bom, porque daí eu li o livro em português, consegui dar uma olhada também como tá a tradução e tal, embora, já adianta a você, que eu dei uma lida nesse livro em vários formatos. Já vou explicar. Antes de começar, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, todas elas estão aparecendo na tela, livraria em casa em todas, menos no TikTok, que é Paulo Hatz. E se for comprar qualquer coisa que venda no mundo, por favor, entre no site da Amazon pelo link que tá aqui na descrição, ou entre no nosso canal do Telegram. Bom, vamos lá, que eu quero hablar um pouco aqui sobre esse livro. Eu não fiz um grande roteiro, eu anotei uns tópicos aqui de coisas que eu não posso esquecer, mas assim, coisas bem genéricas. Personagens, construção de mundo, romance, enfim, essa coisa toda. Então vai ser uma coisa bem free flow aqui, tá? Mas é o que eu normalmente faço, no geral. Então vamos lá, vamos ter paciência. Só pra deixar claro aqui pra vocês como é que vai ser o formato desse vídeo. Eu não vou fazer como eu faço com as séries de livros que eu leio, ou até com alguns romances eróticos, que eu fiz alguns vídeos aí no passado. Esse livro, como ele é um grande hype, e é um livro super lançamento, acabou de sair, e também ele é um livro muito longo, acontece muita coisa, muitos detalhes. Eu não quero ficar aqui uma hora e meia gravando vídeo pra resumir o livro inteiro, porque eu sei que muita gente não vai ler, porque muita gente quer ler o livro ainda. Então eu vou fazer esse formato que eu já fiz várias vezes aqui no canal também, que é dividir esse papo entre sem spoiler e com spoiler. Então pode ficar tranquilo, você pode assistir esse vídeo, se você não lê o livro, pretende ainda ler, pode assistir tranquilo. Porque essa primeira parte vai ser toda sem spoiler, eu vou falar mais de sinopse, emoções no geral, opiniões bem genéricas sobre o livro. E depois eu vou avisar, pode deixar que eu vou avisar, eu vou, olha, eu vou me despedir, eu vou fazer barulho, eu vou avisar bastante tempo antes de começar a dar spoiler. Pra quem não leu o livro ainda, sair do vídeo, e depois que tiver lido, volta aqui pra gente conversar. Quando eu for falar com spoiler, eu vou entrar em muito mais detalhes sobre as minhas opiniões, E também eu acho que eu vou dar uma leve pincelada no que acontece no livro, mas sem ser um resumão detalhado, igual eu faço quando eu tô falando de Trono, de Acotar, enfim, outras séries aí que eu já li. Dá pra já deixar isso aqui bem avisado antes. Bom, então vamos agora pra nossa parte sem spoiler, onde eu vou falar pra vocês mais ou menos a sinopse, e depois como foi minha experiência de leitura. Nossa protagonista aqui é a Violet. Violet Sorengell. Ela é uma menina que ela perdeu o pai, mas ela mora com a mãe dela. E a mãe dela é uma general desse grande exército nesse lugar aí, que chama Navarre, Navarre, Navarre. Não sei, depende de que língua que eles falam nesse lugar. E ela tem dois irmãos mais velhos, e esses dois irmãos são cavaleiros de dragão. Só que ela sempre acreditou que o destino dela era diferente, que o destino dela era ser uma escriba. Ou seja, uma pessoa que trabalha, estudando, pesquisando, organizando a literatura, né, os livros daquele lugar, as bibliotecas, o conhecimento técnico, científico, enfim. É uma intelectual. O pai dela era um escriba, mas a mãe dela é essa general. Então a mãe dela é uma cavaleira de dragão. E aí chega uma etapa ali da sua vida, aos 20 anos de idade, que você decide pra qual lugar você vai. Tipo, qual universidade você vai cursar. E ela tava ciente de que ela ia pra ser escriba. Só que daí a mãe dela obrigou. Falou assim, olha, não tem opção. Você vai ter que ir sim pra divisão lá dos cavaleiros, você vai ter que aprender a ser uma cavaleira, etc, etc. Só que qual que é o plot aí? Qual que é a história toda? Os cavaleiros, eles passam por esse curso, nesse instituto, que demora 3 anos. Só pra você entrar nesse instituto, você tem que atravessar um negócio que é tipo assim, um desfiladeiro, uma pontezinha bem fininha, que tem uma queda gigantesca. Você tem que andar por ela sem escorregar, sem cair no vento, etc, até chegar na entrada do instituto. Então, a pena que é a prova de entrada, o vestibular. O vestibular deles é atravessar quase uma corda bamba e chegar do outro lado de uma ponte super fina. E o que que acontece? Esse instituto, ele é conhecido por matar muitas pessoas, muitos dos alunos que estão ali. Pra que quem se forme depois dos 3 anos, sejam realmente os melhores soldados pra lutarem na guerra, defender o território de Navarre, etc, etc. Então, é sabido que muita gente morre. Tipo assim, eu acho que uma estatística de tipo 25% dos alunos que entram no instituto, conseguem sair dele. Então, realmente, muita gente vai morrer ao longo do tempo todo. Porque toda hora tem várias dinâmicas, provas, etc, etc, que vão te colocar em situações de perigo. E é natural que morra. Inclusive, é aceito que colegas seus do instituto te matem e fiquem tudo de uma boa. Só não pode te matar dormindo, mas pode te matar em qualquer outra situação. E aí, a Violet, ela não quer ir pra ali, né? Ela não quer ir pra esse lugar, etc, mas ela é meio que forçada pela mãe. Ela acaba indo. Obviamente, ela recebe ali alguns conselhos. Ela já perdeu o irmão dela mais velho. O irmão dela mais velho morreu. E ela tem ainda a irmã dela, que é mais velha que ela, mas que era irmã do meio. Que ajuda ela com algumas coisas, porque essa irmã já se formou nesse instituto. E o problema também de Violet é que ela é muito frágil. Ela é muito inteligente. Ela sabe tudo de tudo, porque ela tava se preparando pra ser escriba. Então, ela sempre gostou muito de ler. Ela sabe muito sobre tudo que aconteceu. Sobre guerras, sobre cavaleiros e sobre dragões. Ela sabe tudo de tudo, porque ela sempre foi muito inteligente. Lia muita coisa. Mas ela é muito fraca fisicamente, né? É narrado no livro que ela tem muita facilidade de quebrar osso, de deslocar membros e tal. Ela é realmente muito frágil fisicamente. Então, ela acha que não tem a menor chance dela sobreviver ao instituto. E aí, o que acontece também? Onde que entra o dragão nessa história toda? Pra todo mundo já entender. O dragão, ele é necessário pro cavaleiro. Não tem como você se formar num cavaleiro de dragões se você não tiver um dragão. E o dragão é quem te escolhe. Então, durante o período que você tá no instituto, chega um momento específico onde um dragão tem que te selecionar. Se o dragão não... Ele pode te matar também, nesse momento da seleção. Se o dragão não te selecionar, você não consegue passar de ano. Então, você volta, estuda tudo de novo, até chegar no próximo ano e tentar de novo conseguir um match, né? Uma conexão com o dragão. Quando você consegue o seu dragão, né? Quando o dragão te escolhe, você passa a ter uma comunicação com ele. Ele fala com você pela sua cabeça. Você fala com ele, né? Tipo, telepatia. Esse dragão, ele tem poderes mágicos. Toda a magia desse reino, né? Desse mundo construído aqui pela Rebecca, ela é canalizada através do dragão. Então, quem tem o poder é o dragão. E o dragão passa o poder dele pro seu cavaleiro. Então, os cavaleiros também têm poderes. Poderes que vêm do dragão. Além disso tudo, eles têm algo que se chama cinete. Que é tipo um dom natural. É algo que já está dentro do cavaleiro. Mas que, através da conexão com o dragão, que tem poder, esse dom, ele acaba, né? Saindo, né? Ele acaba tomando conta desse cavaleiro. Então, cada pessoa tem um tipo de dom diferente. Tem gente que consegue se teletransportar. Tem gente que consegue ver o seu pensamento, ler pensamento. Ou ver a sua última memória, né? Tem um monte de tipos de poderes diferentes. E tem outros personagens nessa história toda, né? Por exemplo, ela tem um amigo, que foi muito amigo dela, quando ela era mais jovem. Que já está no segundo ano desse instituto, que é o Dane. Então, ela vai ali meio que se apegando ao Dane, porque ele vai ajudá-la e tal. E vai ser alguém ali dentro que ela pode confiar. E tem um outro problema, porque tem um cara que é do terceiro ano, que ele está para se formar, que se chama Zayden Reorsan. O Zayden, ele é um cara que ele está no terceiro ano, ele já está quase se formando, ele é tipo o maior cavaleiro, ele tem a melhor dragona, uma dragoa. Ele tem a melhor dragoa. E aí, tem um outro ponto importante para saber, antes de ler o livro, para vocês entenderem da sinopse, que é o seguinte. Há algum tempo atrás, há não muito tempo atrás, acho que seis anos antes de começar o livro, aconteceu meio que uma mini-guerra, uma guerra civil, onde houve algum tipo de rebeldia, de revolução contra o governo de Navarre, e eles acabaram sendo dizimados, esses rebeldes, né? Eles foram todos mortos, só os filhos deles sobreviveram. Todos esses filhos, que foram mais 150 crianças, adolescentes, crianças e tal, foram marcadas, receberam tipo uma tatuagem, para marcar que eles são filhos desses rebeldes. E todas essas crianças foram obrigadas a irem para o Instituto dos Cavaleiros. Elas todas vão ter que passar por esse Instituto dos Cavaleiros, porque entende-se que quem sobrevive a esse Instituto é merecedor. Então, é um bom crivo para colocar esses jovens, que foram filhos de pais rebeldes, para passarem por um teste super pesado, porque só quem realmente for muito patriota, quem for muito bom, etc., vai conseguir sobreviver a esse processo todo. Então, quem morrer pelo caminho, morreu. Dane-se. Menos um. Mas os que sobreviverem, são pessoas que podem ser confiadas, né? E o Zayden é um dos filhos desses caras rebeldes. Só que tem um ponto, um ponto crucial aí. O Zayden, ele é filho do cara que criou, que fundou a rebeldia, os revolucionários lá. E ele foi morto, o pai do Zayden foi morto, pela mãe da Violet, que é a general lá do exército. Em contrapartida, o irmão mais velho da Violet, foi morto pelos rebeldes. Então, ou seja, as duas famílias odeiam umas às outras, porque as duas famílias causaram morte, uma na família do outro. É assim que ela chega no Instituto, o Zayden é o fodão, entendeu? Ele é o cara do negócio. E ela, tipo assim, fica puta, porque ela sabe que a família dele matou o irmão dela, e ele puto com ela, porque a família dela matou o pai dele. Então, né, já tá ali uma coisa ali. Isso, basicamente, é o que vocês precisam saber pra entender o que que Quarta Asa, Fort Wing, se trata. Dentro lá do exército, inclusive, do Instituto, o livro chama Quarta Asa, porque dentro desse Instituto, existem quatro asas. Quatro, tipo, grupamentos. Tem as asas, aí tem os setores, aí tem fogo, cauda, sei lá o quê, e tem os esquadrões. E aí, a Violet, quando ela entra, ela acaba sendo colocada na Quarta Asa. E quem é o dirigente da Quarta Asa? Normalmente é um aluno do terceiro ano, e o dirigente da asa dela é o Zayden. Então, basicamente, esse primeiro livro, ele, além de ser uma introdução, óbvio, né, a esse mundo e a esses personagens, ele também vai ser o primeiro ano da Violet nesse Instituto, que é um Instituto de três anos pra você se formar. Bom, eu acho que eu dei todo o contexto necessário pra você entender o livro, sem precisar da spoiler nem nada, uma sinopse zona mais complexa. O livro vai muito além disso, obviamente, acontecem milhões de coisas. Tipo assim, ela entra no Instituto, acho que no capítulo um ou dois, e aí depois disso, aí você entende esse contexto do que eu dei, e depois disso é um monte de coisa que vai acontecendo ao longo das aulas, dos combates, etc. Primeiro, eu quero começar pela minha experiência de leitura. Eu falei disso nos stories, se eu não me engano, se você não me segue lá, tá perdendo. Que eu li basicamente esse livro em dois dias. E esse é um livro de 500 e poucas páginas, o livro físico, sendo que o e-book desse livro tem 800 páginas. Se você entrar no site da Amazon, você vai ver lá a diferença. Eu fiquei muito chocado, porque é muito difícil o e-book, o livro físico, ter uma diferença tão grande assim, de páginas. Quando eu comecei o e-book de quarta asa, eu percebi que a diagramação realmente era bem... A diagramação é original, né, do livro, que não é a que você configura. Ela era realmente bem confortável. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça aqui, que talvez o livro... Talvez a diagramação do livro físico seja muito apertada, não sei, pra justificar 300 páginas a mais no e-book do que no livro físico. Eu até falei assim, nossa, deve ser algum erro, mas não. Tava lá as 800 páginas, eu li as 800 páginas. E eu li esse livro em dois dias, muito porque eu queria gravar logo esse vídeo pra sair essa semana ainda. Mas eu também, como eu falei que eu experimentei alguns formatos diferentes, eu já tinha comprado o e-book desse livro em inglês meses atrás. Mas aí agora eu falei, cara, eu acho que eu prefiro... Já que tem em português, eu prefiro ler em português, porque aí eu... Quando eu pego livro de fantasia, ficção científica, eu sempre fico com um pouco de medo de ler em inglês, porque eu sinto que tem muito vocabulário, que não é meu vocabulário do dia a dia, não é o vocabulário do normal. Quando eu vou ler um romance, um drama familiar e tal, pra mim, de boa. Mas quando eu vou ler um livro de fantasia, ficção científica, tem um monte de coisa que eu não sei, tipo, sei lá, como é que é pata de dragão em inglês? Eu devo saber, mas agora eu não lembro. Então eu prefiro ler em português. E aí eu comprei o e-book em português por 69 reais, e teve um momento que eu tava assim, cara, eu preciso fazer as coisas da minha vida, eu preciso cozinhar, eu preciso, né? E aí eu falei, bom, então eu vou pegar o audiobook do livro em inglês. Aí eu comprei o audiobook do livro em inglês, foi mais uns 60 e poucos reais pela Audible Brasil. Porque quem é cliente Audible, né, assinatura Audible, você tem um desconto, porque eu acho que o preço cheio é tipo 90 e poucos reais do audiobook em inglês, porque não tem audiobook em português ainda. Aí eu comprei o audiobook em inglês, fui cozinhar ouvindo o audiobook em inglês. Ouvi um pouco, uns dois, três capítulos, mas depois eu comecei a sentir essa dificuldade de que eu acho que eu não tava absorvendo tão bem assim, e aí eu parei, falei, não, eu quero absorver direito. Parei de ouvir o audiobook e voltei pro e-book em português. Então, ou seja, eu comprei o e-book em inglês, que deve ter sido uns 50 reais, 60. Eu comprei o e-book em português, que foi 60 e poucos reais. E eu comprei o audiobook em inglês, que foi mais 60 e poucos reais. É isso. Pelo amor de Deus, eu mereço um like, um comentário aqui embaixo, por favor, pra ajudar o engajamento desse vídeo e a gente retornar esse dinheiro pelo AdSense do YouTube. Bom, então assim, foi uma experiência muito imersiva. Eu passei dois dias praticamente lendo esse livro inteiro. Ele basicamente demora umas 11 a 12 horas de leitura pra você fazer essa leitura inteira. O audiobook dele tem 21 horas de duração, mas eu nunca ouço na velocidade normal. Sempre ouço numa velocidade mais adiantada, então também dá umas 11, 12, 13 horas pra você ouvir tudo. Então ele é um livro longo mesmo. Eu vou fazer um overview bem basicão aqui das minhas opiniões. Então vamos assim, opiniões, tá? Num geral. Eu vou ser sincero pra vocês e dizer que não foi uma experiência de leitura ruim. Foi uma experiência de leitura muito fluida. Foi realmente bem gostoso de ler. Eu fiquei bastante envolvido na história e eu fiquei curioso pra saber o que ia acontecer no final, o que ia acontecer nos próximos capítulos e tal. Então eu posso dizer que não foi doloroso. Vocês vão me ver ao longo desse vídeo fazendo alguns comparativos desse livro com alguns outros, especialmente com Sarah J. Maas. É impossível, eu acho, não fazer esses comparativos porque a gente tá falando dos grandes nomes da romantasia da atualidade. Tom do Trono, principalmente a Cotar, que tem também muito romance, que também tem muita fantasia. E esse livro, eles têm muitas similaridades, mas eles também têm algumas diferenças. Então é lógico que eu vou fazer comparação. Até porque eu estou no meio de um projeto de leitura de Trono de Vidro, onde eu tô na metade. Já li quatro livros, faltam mais quatro livros pela frente. Então eu tô bem imerso nesse mundo. Já li todos os livros de a Cotar que existem. Então eu virei um grande especialista de Sarah J. Maas. Então, assim, é impossível pra mim não fazer esse comparativo. E aí já de cara, talvez o que seja polêmico, eu vou dizer que eu achei esse livro muito mais gostoso de ler do que todos os outros livros da Sarah J. Maas que eu falei até agora, sabe? Assim, em questão de fluidez, Tem coisas, eu vou falar que já tem coisas que são melhores na Sarah J. Maas, nos livros da Sarah J. Maas, do que nos livros da... Nesse livro da Rebecca. Mas já vou entrar nos detalhes, né? Tópico a tópico. Mas assim, num geral, foi uma leitura, uma experiência de leitura muito mais gostosa. Eu fiquei realmente muito mais envolvido. Eu li muito ontem, coisa que eu não consigo fazer tanto assim. Eu realmente passei o dia inteiro ontem lendo esse livro. Embora eu, no final, estivesse um pouco cansado, eu já tava tipo, ai, faltam duas horas. Ai, faltam uma hora e meia. Faltam uma hora e dez. Faltam uma hora. Era muito mais porque eu tava cansado de ler o dia inteiro do que efetivamente eu estava desinteressado na história. E recentemente, né? Eu tô fazendo os vídeos das séries de Trono. Os livros que eu tô lendo de Trono, eles estão girando nesse tamanho aí, de 500, 600 páginas de um livro físico. Então, um tempo investido nesses livros, muito parecido. E eu senti muito mais dificuldade, muito mais dor física de terminar os livros da Sarah do que esse livro, tá? Mas por quê? Assim, falando de construção de mundo agora, que eu acho que é, talvez, o primeiro ponto mais importante. A gente tá falando de romantasia. Então, a gente tá falando de romance e de fantasia. A fantasia, pra mim, ele é o aspecto muito mais interessante pra mim. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de romance. Mas eu gosto de um romance, vocês sabem, aquele romance mais pesado, né? Com traição, morte, aborto, coisas assim, pesadas. Então, eu, quando eu vou ler um romance, muito romancezão, muito meloso, muito sexo, etc, não é bem a minha praia. Então, eu acabo gravitando mais no aspecto fantástico da coisa. E eu acho, assim, a construção de mundo da Rebecca, ela é uma construção de mundo razoavelmente simples. O que eu acho interessante desse livro é que ela vai pegar uma personagem que ela é tipo a Hermione, tá? Ela é a Hermione. Ela é muito inteligente, ela é muito CDF, ela é muito, muito nerd. E ela vai transformar essa personagem numa guerreira, numa cavaleira. Não que a própria Hermione, em Harry Potter, não tenha passado exatamente por isso. Porque ela entra em Hogwarts sendo muito inteligente, muito esperta, etc. Ela vai pra Grifinória, que é uma casa que é muito focada em transformar eles em vocês são guerreiros e lutadores e leais e aquela coisa toda. E ela sai dali, logicamente, uma guerreira. Que é muito inteligente intelectualmente também. Ela não é esperta só. Ela também tem muita inteligência, ela também tem muito conhecimento técnico. Só que a Hermione é uma personagem que a gente acompanha pelo prisma do Harry. Porque o Harry é o personagem principal. Então, nesse caso específico, a gente tem essa menina que ela é meio loser, mas ela é muito inteligente, se transformando numa guerreira. Achei interessante. Porém, é criativo? Calma, a gente já vai falar de personagem. Na construção do mundo, da magia e da coisa toda, eu acho que é tudo mais direto ao ponto. Então, a gente tem o instituto, a gente tem a escola, a gente tem o tempo que ele fica ali, a gente tem as conexões que ele tem com o dragão, a importância desses soldados pra proteção do território. E aí tem uma questão ali política que é trazida pra gente também. Só que eu acho que é tudo bem mais simplificado, tudo mais direto ao ponto. É lógico, tem nomes complexos de você decorar, etc. Mas eu sinto que é tudo mais simplificado. O que torna a leitura mais fluida também. E faz com que você entenda melhor essa história. Principalmente, levando em consideração que esse é o primeiro livro. Então, ele ainda está introduzindo a gente a esse universo, a essas pessoas, etc. Então, eu acho que até que faz sentido. Já os personagens, eles são personagens que na grande maioria são muito interessantes, que você se apega, conhece, etc. Mas eu também acho que falta um pouco de dinamismo nos personagens. Por exemplo, tem um personagem que é muito chato e que eu, na parte de spoiler, eu vou entrar um pouco mais de detalhe, que é o Dane. O Dane é um personagem realmente bastante unidimensional. Eu acho que falta outros aspectos na personalidade dele. Mas daqui a pouco eu explico o que me incomodou na personalidade dele. Mas eu acho que quem leu esse livro não tem como se apegar a esse personagem. Desculpa. Esse livro tem a Rihanna. A cantora Rihanna. Ela não está cantando porque ela estava nesse livro. Agora fez todo sentido. A personagem se chama Rihanna. Ela também tem algumas coisas ali que eu acho que são muito legais. Fazem você ficar muito preso. Mas eu acho que também tem outras que faltam um pouco mais de profundidade, de entender melhor esse personagem. E obviamente tem o seu interesse romântico, né? O Zander. Zenden? Zayden? Que chama de Zander. Que, assim, ao meu ver, ele é o típico galã de romantasia. Então ele é uma cria de Rissend. Que aí eu não... Como é o nome do outro que aparece em Trono depois? Rowan. De Rowan. Ele é um cara extremamente gostoso, pausudo. Você tem essa coisa de você quer odiar ele, ele é meio ranzinza, ele é misterioso, cara fechada, etc. Mas, obviamente, ele é um gostoso. E aí, depois você vai conhecendo ele melhor. E aí ele vai apresentando outras características do personagem que são mais similares a esses outros personagens da Sarah J. Maas. Não estou dizendo que ela copiou o Sarah J. Maas. É porque é um clichêzão, né? Esse personagem do Zayden, ele é um clichêzão. A linguagem do livro, ela é interessante. porque assim, até eu fiquei pensando na tradução, porque algumas coisas eu fiquei na dúvida se foi culpa da tradução ou se a Rebecca planejou esse livro desse jeito, né? Porque eu acho que o livro, ele traz uma coisa muito jovem por causa da linguagem. Eu até estava sentindo em alguns momentos eu parecia assim, gente, parece que eu estou assistindo um filme Pânico, que eram todos jovens numa cidadezinha do interior e interagindo uns com os outros e tal. E aí de vez em quando tem uma morte, uma coisa. Então assim, tem uma linguagem muito filme americano adolescente que pra mim é um pouco estranha porque assim, eles são jovens, eles têm 20 anos de idade na sua grande maioria. Mas esse livro, ele é uma high fantasy. Ele se passa num mundo que não é o nosso. Esse mundo, ele tem aspectos meio épicos. Talvez a gente pudesse chamar de medieval, mas não porque não se passa na Idade Média, porque se passa num outro mundo e tal. Mas ele tem esse aspecto, sabe? Carruagens, escribas, não tem internet, não tem telefone, não tem modernidade do mundo contemporâneo. Então é muito engraçado você ver esses personagens se comunicando entre eles de uma maneira muito jovial de um jovem do planeta Terra, do mundo agora, dos Estados Unidos, quando na verdade eles estão vivendo numa realidade completamente diferente da nossa. Então eu sinto que é muito assim... Ai amiga, não dá. Mas que não esqueleto. Eu preciso transar hoje. Eu preciso, cara, não aguento mais não transar. Pra completar tudo, gente, a Rebecca, eu não sei o que ela quis aqui. Praticamente todas as páginas desse livro tem um palavrão. Todas. Tipo assim, em uns palavrões, que é provavelmente da tradução, obviamente pro Brasil deu uma adaptada. Mas tem um que é tipo assim, nem fudendo. Eu fiquei tipo... Quem que nesse contexto falaria nem fudendo, sabe? É tipo... Tem muito, muito, muito palavrão. Toda hora é um grande palavrão. Que eu vejo como uma tentativa da Rebecca, talvez de uma pessoa que não é dessa geração, dessa geração Z, de se conectar com o jovem pra mostrar assim, tipo assim, ai como ela tem personalidade. Eles falam muito palavrão, porra, caralho, não sei o que, não sei o que lá, toda hora, sabe? E aí eu sinto que ficou um pouco forçado, forçou um pouco a barra. Eu acho que talvez o jovem lendo esse livro vai achar descoladíssimo. Ai não, palavrão, ela fala palavrão, como ela é descolada, ela é diferente. A gente quando é jovem, a gente tem dessas, né? Eu achei bastante forçado. Não que não possa ter palavrão, lógico que pode, mas assim, era muito. E a tradução traz umas coisas, eu até fiz umas marcações, a tradução traz umas coisas que são engraçadas. Eu tenho uma frase que é muito boa pra mim, tem hora que ela fala assim, eu só não sei se é da tradução, mas... Quem que fala assim, né? Ai, eu tô com uma saudade de transar gostoso. Tipo, até deve ter gente que fala, mas assim, nesse contexto, eu achei muito solto. Outra coisa, que ela tem uma frase aqui, que isso aqui é muito da tradução. Ele está delicioso horrores hoje. Não consigo levar a sério essa frase. Ai, ele está delicioso horrores hoje. Tipo assim, sei lá, eu não consigo imaginar essa frase num contexto real. Talvez eu falaria. Acho que agora eu vou começar a falar. Eu vi algumas críticas da tradução no Twitter assim, eu não sei, é isso. Eu não li o livro em inglês, né? Eu li só um pedaço dele em inglês. Então eu não consigo avaliar com muita exatidão. Mas eu senti que a tradução, eu não sei se é culpa da tradução ou se realmente a linguagem do livro ela é muito jovem. Ela é muito, muito coloquial, é isso. Muito palavrão, muita gírezinha, muitas expressões e tal. Que aquilo, num livro do John Green, falia sentido. Mas num livro de fantasia, high fantasy, num outro mundo, num mundo com menos recursos, com aspectos mais arcaicos, eu fiquei meio, tipo... Obviamente eu não preciso falar igual o Jane Austen, mas eu senti que tinha uma coisa ali meio que de exagero da autora ou talvez do tradutor de deixar uma linguagem muito jovial. O romance do livro é aquele slow burnzão, enemies to lovers, aqueles clichêzões que a gente tá acostumado. Achei legal, o Zayden é um gostoso, tem outros personagens que também são narrados como bonitos e tal, você acha legal. Tem uma coisa muito interessante desse livro que a Rebecca tentou trazer muita diversidade. Tem gente bissexual, tem mais de uma pessoa, tem pessoa não binária, então eu sinto, assim, eu vi algumas descrições dela falando de pele escura, pele mais escura, pele menos escura e tal, então entendi também que tem ali uma preocupação com a diversidade e logicamente quando chega na parte sexual já saibam que é uma putaria. Sim. Só tem duas cenas de sexo nesse livro, tá? Penetração. E são bem explícitas. Alguns pontos negativos aqui que eu posso trazer pra vocês é, pra mim, ele é um livro muito divertido, muito gostoso de ler, mas que é um grande liquidificador de histórias que eu já li. E eu não sei se a galera mais jovem já teve todas essas referências, eu acho que muita gente sim, mas então pra mim ficou parecendo realmente um grande Frankenstein. Tudo bem, estamos em 2024, esse livro saiu em 2023 e tal, é difícil hoje ser criativo totalmente, né? Tudo já foi criado, já foi inventado, então sinto que existem um ou outro aspecto que a gente consegue trazer pra deixar uma coisa um pouco mais original, mas logicamente tudo tem muito de recorte. Mas esse livro pra mim, ele é um livro, assim, básico um do que é Jornada do Herói, exatamente aquela pessoa que é uma loser, que descobre que tem poderes e que ela é especial e que ela pode, que ela consegue, que ela vai ser fodona, a mais fodona, etc. Tem muito essa construção nesse livro, que é uma coisa de Jornada do Herói completamente. Tem muitas coisas similares, na hora do spoiler eu vou contar uma cena específica que eu falei assim, isso aqui me lembra alguma coisa, mas pra mim, eu peguei muitos aspectos de divergente, porque divergente tem essa coisa, né, a Triss, ela foi treinada pra ser da abnegação, né, abnegação, na hora do teste dela ali pra decidir pra onde ela vai, né, do negócio lá que eles veem a sua vocação e tal, ela acaba dando divergente e ela meio que escolhe ir para Dauntless, que eu esqueci qual é o nome, é ousadia, esqueci qual é o nome em português. E aí, é aquilo, ela chega toda e ela vai se tornar uma grande guerreira e ela vai descobrir uma coisa nela que é muito especial ali naquela coisa toda e isso é só um livro que é assim, né, porque eles acham dezenas e centenas de outros que são parecidos. E esse aspecto também de escola, né, formação, vai passar pela escola, aulas, etc, etc, é muito batido, assim, mas é muito. Essa coisa da academia pra você se tornar, ter uma profissão no final, gente, isso é extremamente batido. Então, quando eu li, por exemplo, A Guerra da Papola, eu até fiquei achando, falei, nossa, mais um livro de academia, né, vai pra escola, vai aprender um monte de coisa e tal. Só que não, porque isso é só um pedaço do livro, depois ele vai, a personagem vai pra outros lugares e tal. Então, assim, tem até muitas similaridades, eu acho, A Guerra da Papola com esse livro de uma certa forma, embora não tenha dragão, eu acho que vai numa profundidade muito maior. Tem alguns aspectos de Game of Thrones também, mas daqui a pouco eu vou falar na parte com spoiler. Então, é aquilo, eu leio esse livro me divertindo, mas ao mesmo tempo pensando, mais do mesmo. E, assim, o aspecto que deixa ele muito fluido, como eu falei, é muito legal, que você lê o livro, engole, engole, vai embora, vai embora, mas ao mesmo tempo, rápido até demais, sabe? Tipo assim, acontece um capítulo, uma cena ali, aí próximo capítulo, não, porque é um mês e meio atrás, quando a gente se beijou, e eu fico, que isso, gente, já passou um mês e meio, tipo, muito bizarro, porque ele é um livro longo, é um livro longo, tá? Não tem mil páginas, mas é um livro longo, e aí você ter essa sensação de tudo muito corrido, eu não sei se foi intencional, exatamente pra ser um livro que a gente chama de page turner, né? Que vira a página, anda muito rápido, e aí você acaba achando que o livro é muito bom, porque na verdade você conseguiu ler o livro muito rápido, e não necessariamente isso faz sentido, né? Porque o livro é rápido, dizem que ele é bom, mas eu sinto que muita gente acha que o livro é incrível, porque ele é rápido. Então, assim, as cenas são muito rápidas, na grande maioria, 36, a grande treta do livro, né? A grande confusão, a grande guerra, uma morte acontece nesse capítulo 36, então, uma de várias outras, mas eu acho que é uma das grandes mortes do livro, mas eu sentia que tava tudo muito apressado, então dá mais ainda uma sensação de superficialidade. Então, assim, finalizando essa parte sem spoiler, que foi muito mais longa do que eu tava imaginando, a experiência de leitura foi muito boa, mas eu acho que, é o que eu falei, tava comparando com Sarah J. Mas, gostei mais do livro, eu fiquei muito mais envolvido, eu tô muito mais envolvido no sistema mágico, eu acho que a trama principal e a reviravolta que acontece no final, ela é muito mais legal, divertida, interessante, do que essas coisas que Sarah J. Maess faz muito, que Cassandra Clare também fazia muito, que é essa coisa de, precisamos encontrar os artefatos, os três, não sei o que lá, as esferas do dragão, as chaves que vão abrir o portal de monstros, tipo assim, sabe? Que é um plot que eu tô de saco cheio, porque até Harry Potter usou isso lá atrás, com Deathly Hallows, com Horcrux, etc, que eu não aguento mais esse mesmo plot, nesse livro, pelo menos, isso não aconteceu, então eu acabei ficando mais assim, hum, interessante, mas é aquilo, o livro não é criativo, só que, pelo menos, foge de um formato muito batido de fantasias mais recentes, entre aspas, embora, como eu já falei, Harry Potter já trazia esse tipo de construção, de narrativa, que eu acho um saco. O meu ponto principal de crítica do livro, ele é um ponto que, na verdade, não é uma crítica a esse livro específico, é ao tema no geral, é ao gênero no geral, né? Essa coisa da romantasia. Porque, é assim, ah não, esse é um livro pra maiores de 18 anos. Será? Porque pra mim, gente, qualquer adolescente de 12, pré-adolescente de 12 anos de idade consegue ler esse livro. Lógico, tem morte, mas Jogos Vorazes também tem muita morte, né? Um monte de criança, de adolescente. E as mortes não são tão gráficas assim. E, obviamente, tem a parte sexual. Então, pra mim, ele é um livro hot para adolescentes. É lógico, não tô dizendo que só adolescentes vão ler esse livro, vai ter gente de 20, 30, 40, 50 anos que vai ler e tá tudo certo, não tem problema nenhum, não é uma crítica. Mas é aquilo, a linguagem, a narrativa, a construção, é tudo tão superficial que eu acho que ele tem uma pegada que logicamente funcionaria pra um adolescente muito jovem, pra um pré-adolescente. Então, me incomoda porque eu quero ler um livro mais profundo, eu quero ler um Game of Thrones, porque, né, porra, é pro adulto. Então, me entrega um livro para adulto. E eu acho que não é isso. Continua sendo uma fantasia YA, uma fantasia jovem, por mais morte, mas, de novo, outros livros pra adolescente também tem muita morte, e com duas cenas de sexo. Mas é que eu acho que o grande público desses livros, conscientemente ou inconscientemente, não tá nem aí para a fantasia, especificamente. Eu acho que, no final das contas, a grande maioria das pessoas tão aí pelo romance. Tão aí por eles dois. Ai! O motivo do meu colapso, o sexo, a pegação, o slow burn, aquela construção, aquela coisa de um fingindo que odeio o outro, até que a gente entende que, na verdade, é tesão. Pode ser que você, que esteja vendo esse vídeo, fale assim, não, eu gosto muito da fantasia, do aspecto fantástico, etc. Eu gosto muito da fantasia, do aspecto fantástico. É o que eu quero mais ler, é o que eu quero mais encontrar. Mas eu sinto que o grande público, grande público, e esse é um livro que atende um grande público, por isso que ele é muito popular, exige menos da fantasia e exige mais do romance. E nesse aspecto, por exemplo, eu acho que Sarah J. Messa entrega melhor. Eu acho que Sarah J. Messa entrega mais em diálogo e mais em romance. Até mais em construção de personagens. Eu acho que os personagens da Sarah são muito mais dimensionais, muito mais complexos do que os personagens desse livro. Então eu tô falando assim, não é que esse livro seja melhor do que os livros da Sarah. Não são. Não acho que seja isso. Eu só acho que eles são mais fluidos e eu me diverti mais. Mas, de novo, isso não significa que quando você analisa complexamente, né, profundamente, na técnica e tal, não acho que sejam melhores. Eu acho que a Sarah escreve melhor. Eu só acho que a Sarah, é aquilo que eu falo, caga um pouco pro aspecto fantástico. Acho que o aspecto fantástico dela é muito preguiçoso. A cena de sexo desse livro é extremamente bem escrita. Esse, a Rebecca gosta disso, do sexo. Eu já percebi que esse é o carro-chefe que ela escreve melhor de tudo. E outra coisa que a Rebecca escreve muito bem também, melhor do que a Sarah. Cenas de ação. Esse capítulo 36 que acontece uma grande cena de ação de 40 páginas é muito bom. Eu achei ele muito legal. Muito divertido, assim. Muito conseguir imaginar na minha cabeça. Então, pra mim, foi bem melhor do que a Sarah de Amessa escrevendo cena de ação. Já falei disso várias vezes aqui. Bom, vamos pra parte com o spoiler? Porque eu ainda tenho mais algumas coisas pra falar e eu já me estendi demais. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, tá? Quando você terminar de ler o livro, volta aqui pra você ver se você concorda com todas as minhas opiniões ou não. e assista essa parte do spoiler e aí você diga, tá? Olha, eu tô hablando horrores aqui pra dar tempo de todo mundo sair do vídeo antes de pegar spoiler, tá? Beleza? Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Pra quem quer spoiler e vamos lá. Bom, em suma, agora vamos lá o que eu endereço. Só pra... Eu sei que tem um monte de gente que não vai ler e que vai assistir essa parte com spoiler independente. Em suma, esse livro, o que eu achei muito interessante dele é que assim, a gente acha todo o objetivo dele é ela se formar na escola, virar uma cavaleira e ajudar a proteger o reino. Só que depois, lá no finalzinho do livro, o grande plot twist é a gente entender que na real, os rebeldes não eram rebeldes, não eram separatistas. Eles na verdade descobriram que existiam, que existem seres que não são humanos que estão atacando povoados menores e em volta do reino e dizimando esses povoados. Não só esses seres, mas esses seres também têm dragões modificados que estão atacando esses povos e que eles vão em algum momento chegar até o reino de Navarre. Então, eles começaram a meio que pedir ajuda pro reino e tipo, falar sobre isso vocalmente. Só que o reino não queria que isso se espalhasse, eles querem abafar. Então, o que eles fizeram? Mataram, todo mundo estava falando desse assunto e meio que destruíram essa narrativa, acabaram com a narrativa. Só que no final do livro, a personagem da Violet, ela acaba caindo sem querer nessa treta toda. Ela descobre que esses seres que existem, que estão destruindo os povoados, ela achava que eles eram seres mitológicos, que eles eram seres de contos de fadas, que ela lia quando ela era criança e na verdade eles existem de verdade. E aí, ela percebe que o Zayden e vários outros desses filhos dos rebeldes estão trabalhando pra ajudar esses lugares, esses povoados pra meio que manter o trabalho dos pais, né, que morreram. Eles estão ali meio que mantendo o trabalho dos pais, mas assim, dando arma, munição, ajudando essa galera. E aí, no final do livro, meio que fica claro que eles são descobertos, mas eles se pegam ali num momento, no meio de uma grande guerra onde esses seres estão invadindo os povoados ali e eles vão lá meter a porrada, o capítulo 36 é isso, aí eles indo lá tentando salvar um desses povoados que tá sendo atacado. Quando eu falo que esse livro me lembra muita coisa, eu achei muito interessante nessa hora, porque assim, eles falam que quando existiram, foram criados os seres, etc, existiam os seres humanos que viraram cavaleiros de grifos e os que eram cavaleiros de dragão. E aí, os grifos e os cavaleiros de dragão, eles não se dão muito bem, eles vivem numa guerra ali de território, esse é meu território, esse é aquele e tal, mas assim, uma guerra de território, não é uma guerra porque um odeia o outro, é uma guerra de território ali pra proteger o outro, quer conquistar o outro, quer invadir aquela coisa toda. E aí, existiu uma terceira, um terceiro ser humano que não é bem um ser humano, que ficou puto porque não conseguiu ter poder, não conseguiu se conectar a um dragão e nem conseguiu se conectar a um grifo e aí, ele decidiu canalizar a magia de uma outra forma, criar esses seres mágicos que funcionam a poder deles. Só que a magia, quando ela não é canalizada por um grifo ou não é canalizada por um dragão, ela meio que te corrompe. Então, esses seres foram virando demônios, basicamente. E aí, eles são meio que zumbi, uma coisa meio assim. E aí, eles têm uns dragões que não são bem dragões e esses dragões soltam fogo azul e o reino não quer lidar com eles. Aí, eu falei, Jon Snow e Daenerys, vocês estão por aí? Estão tentando destruir os White Walkers? Porque eu falei, gente, isso tá muito White Walkers. Tá muito, muito White Walkers. Tanto é que eu acho que os próximos livros vai ser talvez a invasão desses seres no reinado, no reino mesmo de Navarre e tal, ali no grande, nas grandes cidades e tal. E alguém vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E aí, provavelmente, eles vão ter que se unir pra destruir os White Walkers. Então, eu achei muito parecido, mas assim, alarmante parecido. E no final, ela descobre que o irmão dela não morreu de verdade. Que o irmão dela tá vivo e que ele faz parte desse grupo de rebeldes que estão ali ajudando esses lugares e tal e tentando lutar contra essa guerra, contra esses seres aí, esses seres bizarros, esses White Walkers. Tanto é que no final, ele fala assim pra ela, essa é a última frase, bem-vinda à revolução, Violet, quando ele aparece pra ela. E aí eu falei, a Rainha Vermelha. Porque no final de Rainha Vermelha, ela também descobre que o irmão dela não morreu e que ele está lá com os rebeldes. E aí ela descobre que na verdade, tudo que ela construiu na vida dela, na verdade, é uma mentira. Que, né, existe um movimento rebelde, etc, etc. e ela vai fazer parte dessa revolução. Assim como existe em Jogos Vorazes, assim como existe em Divergente. Então, pra mim, é um grande liquidificador de coisas que eu já li antes e que foram muito importantes pra mim, muito impactantes pra mim no passado. E aí agora, quando eu releio isso e vejo esse monte de recorte, eu acho um pouco um mix de tudo que eu já li. E assim, mas assim, é tão evidente que é um mix que me brocha. Porque não é que outros livros não tenham referências ou inspirações em outras histórias. Mas é que eu acho que ficou tudo muito na cara que tem algumas inspirações ali. Eu acho que, eu não sei, pelo que eu vi, a Rebecca é uma autora de romance, eu acho que é a primeira fantasia que ela escreve. Então, eu não sei. Quando a gente vai escrever uma coisa que, quando a gente vai começar a escrever num geral, a gente tende a repetir muito das nossas referências de literatura daquele gênero. Especialmente quando a gente não tem experiência naquele gênero. Então, pra mim, ficou uma coisa meio... Exatamente quando eu li o livro de fantasia do Adam Silvera, que eu odeio. Exatamente porque eu senti que era um mix de muitas coisas, assim, muito evidentes, sabe? Tinha muito de Harry Potter com muito de X-Men. Aí eu falei, gente, mas isso tá muito na cara. Que é um recorte, é uma costura, é um estrogonofe. Então, assim, esse, pra mim, é o grande ponto que me incomoda no livro que eu precisei esperar agora no spoiler pra poder falar. Porque é uma coisa que acontece muito no final e tal, né? Você vai entendendo melhor. Ah, uma outra coisa que eu não falei na parte do spoiler, mas que eu vou falar agora, mas também é que tem gente que vai entender como spoiler. Eu acho que faltou muito desenvolvimento desse instituto. Porque, assim, as aulas deles eram muito pouco trabalhadas. Ela tem aula de formação de batalha, formação de batalha, formação de guerra, sei lá, uma aula dela de guerra. Ela tem aula de voo, voo? Nem sei se tem aula de voo. E é isso. Assim. E aí, toda hora, tem um jogo. Jogo não sei o que. Jogo de guerra, batalha de esquadrões, um monte de gincana. Parece que ela tá na Olimpíadas do Faustão. Quem é da minha época vai lembrar. das Olimpíadas do Faustão? Toda hora é assim, não. Agora vai ser o seguinte. A batalha é, você vai ter que subir nessa pedra, pular nessa corda, trepar naquilo ali, aí sai correndo, subir num negócio, num barranco, aí se jogar de não sei o que. Eu fico, gente, o que é isso? Olimpíadas do Faustão, a ponte do Rio que cai. Pelo amor de Deus, gente. É toda hora isso. Em todas as provas do instituto, é uma grande gincana. E que você pode morrer. Mas, assim, é uma grande gincana. E eu acho que faltou um pouco de profundidade pra gente entender melhor como é que é isso. Quais outras aulas ela tem? Como é que é o resto da carga horária dela? Sabe? Tipo, é aquilo. Você vai copiar Harry Potter, você vai copiar Divergente, etc. Me mostra mais, entendeu? Me dá mais. Coisas originais, criativas. Eu sinto que talvez ela não tenha quisto. Aquelas quisto. Criar mais complexidade naquele mundo, sabe? Mas eu acho que eram pontos interessantes pra gente conhecer melhor. E o poder, né? Os poderes que eles têm. Eu gostei da maioria dos poderes. Embora alguns poderes sejam muito convenientes. Isso também me irrita em vários outros livros. Porque, assim, cada pessoa tem um poder diferente. E aí, tem uns poderes que, cara, facilitam tanto a vida do autor. Porque, assim, ah, o poder dela é se teretransportar. Mole. O poder dela é, tipo assim, ela sai do corpo e gera uma projeção. Então, tipo assim, são muitas coisas. A outra consegue parar no tempo, né? Por causa do dragão dela lá. A dragonazinha pequenininha que ela tem. Ela tem uma dragão fêmea. Fêmea não, uma dragão... Porque ela tem uma dragão infantil. Uma dragona. O poder do Zayden é muito engraçado. Porque eu não entendi muito bem direito. Ele tem o poder das sombras. Então, ele consegue convocar as sombras pras sombras fazerem coisas pra ele. Ou pra escurecer tudo e todo mundo ficar meio sabe onde tá. Ou pra, tipo assim, a sombra matar, a sombra pegar, a sombra puxar. Meio que a sombra sai do lugar e mata a pessoa e puxa a pessoa ou quebra alguma coisa e tal. Mas o que eu pensei quando ele falou em poder da sombra? Vou mostrar pra vocês o que eu imaginei, tá? Aguarda. Eu espero que vocês tenham conseguido ver a minha representação do que seria o poder do Zayden. o poder da sombra. Pra mim, é fazer fantoche na parede. Eu não sei o que poder é esse. O romance deles é... Eu acho bem clichê. Básico do básico do básico do básico. É realmente o Enemy is to Lovers daquele jeito. Tem um negócio também que é importante pra quem quiser entender como é que é o livro. O dragão que escolhe ela é o maior dragão. Um dragão muito poderoso que há muitos anos não escolhe ninguém. E aí ele escolhe ela. Além disso, uma outra dragona, uma pequenininha, escolhe ela também. Então, ela é a única cavaleira da história a ter dois dragões que escolheram ela. Ela tem dois dragões. Aí, um enorme e uma pequenininha. E essa dragona pequenininha ela faz parar o tempo. Ela só existiu esse livro inteiro pra que em algumas cenas a Violet pudesse parar o tempo pra ela conseguir resolver um problema que tava acontecendo ali. Ou seja, subterfúgios que o autor usa pra facilitar a vida dele. Que eu achei um pouco na cara, mas enfim. E aí, o dragão dela é o quê? Ele é boy da dragona do Zayden. E aí, como esses dragões namoram, eles acabam gerando uma conexão entre os quatro. Os dois donos dos dragões, que é ela e o Zayden, e os dois dragões. Então, rola uma parada que é tipo assim, é uma conexão de vida. Um não pode matar o outro, porque se o dragão morre, você morre. Se você morre, o outro, seu outro par, né, que é o seu consorte, que é o dono do outro dragão, também pode morrer. Então, meio que esse plano dele de se vingar dela acaba indo por água abaixo, porque ela acaba ficando presa a ele por essa magia do dragão. O dragão dela é namorado do dragão dele, e aí eles acabam fazendo uma grande conexão ali de dragões, que um não pode morrer, porque se um morrer, o outro morre também. Então, meio que assim se resolve o negócio. E além disso, ele fica de muito pau duro quando ele vê ela. Ele fica com muito tesão quando ele a vê. E aí, tipo assim, eles transam, aí depois ele fala pra ela que não pode ter relacionamento, não pode ser nada sério, e aí ela fica batendo na tela de que é alguma coisa séria, e ele rapidamente muda de ideia, e aí eles entram num relacionamento. Então, tudo é muito clichê, tudo é muito batido e tal. pra uma outra pessoa. Ah, você espera que Farofa seja inovadora? E eu fico triste da gente ter esse pensamento hoje em dia, sabe? Eu fico muito triste, porque eu que sou de uma geração antiga, mentira, mas eu que, né, porra, eu era criança em 2000 e... Criança barra adolescente? Eu era criança nos anos 2000 e adolescente nos anos 2010, né? Eu fico triste porque eu sinto que, cara, eu passei por uma época de muitas histórias originais, ou de muitas histórias criativas, que mesmo que elas tenham o seu... a sua conexão ou a sua similaridade com alguns grandes clássicos da ficção científica ou da fantasia, elas ainda traziam muitas inovações. E eu sinto que hoje a gente está muito pouco inovador, sabe? Principalmente nesse aspecto na romantasia, na fantasia jovem, no geral. Eu achei o livro legal, eu achei o livro divertido, eu fiquei muito curioso pra ler o próximo, embora muita gente diga que o próximo é um lixo. Mas e aquilo? Ah, nada demais. legal, gostoso, pra quem quer um livro fluido, pra quem quer um romance, pra quem quer uma jornada do herói, uma menina inteligente, meio lusa, meio frágil, se tornando uma guerreira foda do caralho. Legal, interessante e tal, gostoso de ler. Mas não é nada que tenha me marcado. Eu dei três estrelas e meio pra ele, pra ser um pouquinho além das três estrelas, assim, não é ótimo, mas é melhor do que bom, entre bom e ótimo. E foi realmente uma experiência de leitura mais gostosa, melhor do que eu tava esperando até, eu tava esperando bem menos. Mas eu acho que é isso, gente, é um livro jovem. É um livro jovem, e não é jovem 20 anos, é um jovem 14, 15 anos de idade. Pra mim é um livro jovem, com um ou outro aspecto que deixa ele um pouco mais pesado, por causa do sexo, etc. E aí também fico me questionando, não é se é puritano, mas tem necessidade? Aquelas cenas de sexo ali, tiveram necessidade de acontecer? Também fico achando que é pra atender uma demanda de um público, e aí fica uma coisa meio, jogada, fica uma coisa meio desconectada do livro, porque não é sobre aquilo, e aí de repente, muita penetração, ai, não sei o que, vai, mete. E eu fico meio tipo, sei lá, porque é engraçado isso, você vai lendo um livro que parece um livro jovem, 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 e aí de repente eu pinto no cu, e eu fiquei meio, sei lá, acho que é muito solto, sabe? Muito desconectado da história como um todo. Uma coisa é você ler um livro com coisas mais adultas, não que jovem não transe, jovem transe e muito. Acho que uma coisa é você ler um romance e tal, que tem uma construção pra aquilo, e aí em algum momento chega e acontece, mas também, eu sou uma pessoa que, eu não demando cena de sexo, eu acho que ter sexo no livro é normal, porque na vida real tem sexo, então assim, não é que não tem que ter sexo, mas assim, será que eu preciso desse detalhe todo, sabe? Acho que é uma, não sei, cada um é cada um, sei que tem uma gente que ama, que adora, ai, que calor, mas eu fico tipo, bem escrita a cena, não é ruim, não fiquei rindo, não achei vergonhosa, mas eu achei meio de necessária. É isso, eu já sei que eu vou ser xingado, vou ser criticado, mas eu tô acostumado, porque a minha carreira foi pautada em ataques, então tá tudo bem pra mim, tá tudo certo, tá tudo de boa, sei que os verdadeiros ratazanners vão entender, independente de concordar comigo ou não, não vão me respeitar, não vão me atacar, me xingar, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, me estendi horrores, uma hora e quatro que eu tô falando, e olha que eu nem resumi o livro, meu Deus do céu, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos ver aí se eu leio o próximo, se eu leio o próximo antes de sair no Brasil ou não, e é isso, um beijo e até a próxima, tchau, tchau.